Somos jovens, identificados com o propósito do programa. O programa apareceu interessante, os oradores, os temas, e porque realmente a fé e a espiritualidade nos dizem alguma coisa. Sim, não só a parte da espiritualidade, que é muito importante para nós, mas também há a componente da sociedade, dos jovens com os outros, ou seja, foi um programa bastante aplativo. Acho que estão a falar sobre coisas atuais, que são bem interessantes, e pelo menos a mim interessam, portanto, a história mesmo dos temas. As pessoas sabem que foram as expectativas para o dia de hoje, e estou a adorar a maneira como abordam os temas, super interativo, é quase como se tivéssemos uma conversa, e eu estou a gostar, imenso. Está a ser muito giro, acho que o facto de serem conferências de pouco tempo me torna muito mais interessante, e são temas muito atuais e que os cativam imenso. Acho que são temas que muitas vezes nós não pensamos tanto neles, e estarem a fazer uma conferência depositada para estes temas é realmente enriquecedor e está com muito bem. Nós somos jovens católicos e vivemos a fé a sério, digamos. Tentamos estar presente na nossa comunidade. Também procuramos viver os valores cristãos na nossa vida e no nosso dia-a-dia, e no concreto da nossa vida. Isso eu acho que também procuramos sempre aprofundar e conhecer, e acho que não somos conformadas. Tentamos sempre à procura e acho que também foi um bocadinho esse o motivo que nos trouxe aqui. Sim, e a oradora, som original, também foi bastante interessante dar-nos a visão dela, ou seja, não nos fechamos apenas à religião católica, mas também sabendo mais sobre os outros. E acho que não é muito interessante.